1, 2, 3 e... Uou! Pessoal, eu desci aqui nesse tobogã para ver se eu conseguia chegar na velocidade do animal de hoje que a gente vai falar. O urso. Você sabia que o urso pode chegar até 48 km por hora e ele pode pesar até 800 kg? Pessoal, 800 kg nessa velocidade é muita coisa. E existem vários tipos de urso. Urso pardo, urso negro, urso de óculos, urso panda. Mas eu quero saber qual o tipo de urso que você gosta. E não adianta falar que o mais fofinho é o urso de pelúcia. Não, eu quero um urso de verdade. Então comenta aqui quais são os ursos que você mais gosta. O que eu mais gosto é o urso panda.